Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal, e hoje eu vou listar as quatro maiores bobagens que te contam sobre segurança no Android e que você continua levando ao pé da letra e acreditando 100% nelas. E são bobagens ditas como se fossem verdades absolutas, e que dão um certo trabalho para refutar. Então é muito raro você encontrar um conteúdo como este na internet, porque a maioria dos indivíduos acha mais fácil replicar o que é dito no mainstream. É muito mais fácil apenas replicar e não trazer argumentos, trazer patos. E argumentar, explicar, refutar algo que está errado leva tempo. E o algoritmo pune quem gasta muito tempo explicando, porque as pessoas não têm mais paciência para assistir vídeos acima de 7, às vezes 6 minutos. Mas eu não estou interessado nessas pessoas que não têm paciência. Estou interessado em você, que vai assistir esse vídeo até o final, porque você quer de fato não ser como a massa. Ou, caso você não esteja aqui para isso, pode já pular esse vídeo, porque ele será longo mesmo. Se você está buscando conteúdo raso, conteúdo genérico, que todo mundo replica por aí, pode pular este vídeo, você vai encontrar esse conteúdo aos montes por aí. Mas não aqui. Se você está aqui para isso, para absorver de fato conhecimento, e não ficar só no automático, se é o seu caso, vem comigo, que eu vou revelar para você as 4 maiores bobagens que contam aí pela internet sobre segurança no Android. Vamos lá. Você já cansou de ouvir isso? Fala a verdade. Essa bobagem se apoia na crença de que tanto a Google Store quanto a Apple Store são imaculáveis, e que, portanto, você deve confiar cegamente nela. Isso é o senso comum. Mas a grande e implacável realidade é que você não está seguro ao baixar aplicativos das lojas oficiais. Quer alguns exemplos? Quer um gostinho da realidade? Basta uma breve pesquisa. Se você demorar aí, sei lá, 10 minutos, você vai encontrar muito mais exemplos do que esses aqui que eu vou listar. Mas olha só, vamos lá. 36 aplicativos maliciosos são identificados no Android. E eles tiveram mais de 10 milhões de downloads e continham adwares e malwares. App Store, e essa aqui é pra você que tem iOS e tá dando risada aí de quem usa Android, removeu 17 apps maliciosos para o seu iPhone. E olha ela aí de novo, App Store tem apps maliciosos mesmo após aviso de pesquisadores. E Apple? Mas voltando para o Android, criminosos burlam Google Play Store com apps falsos, na verdade são malwares, e roubam dados bancários de 300 mil usuários. Aplicativos com vírus estavam disponíveis na Play Store e eram anunciados no Facebook. Diz pesquisa aqui. Os aplicativos chegaram a ter 1 milhão de downloads no mundo. Mal identificado, em 60 aplicativos da Play Store, confira a lista e ameaça a coleta dados de aplicativos instalados, histórico de informações do dispositivo, Wi-Fi, Bluetooth e localização de GPS. Ah, você que não conferiu o último vídeo que eu fiz sobre como desativar a localização pra valer no seu Android? Você que na verdade deixa a localização ativada o tempo todo? Não é que os hackers desejam essas informações? Cuidado! 90 aplicativos maliciosos driblam a Play Store e acumulam 5.5 milhões de downloads. E assim, sucessivamente, todos os anos, acontece esse tipo de coisa. Várias vezes ao ano, vários aplicativos infectados são encontrados nas lojas oficiais. E usuários de verdade, como você que tá aí do outro lado da tela, são infectados, se tornam vítimas, se tornam alvos desses ataques. Por acreditarem que a loja de aplicativos é imaculada e que você pode confiar cegamente nela, que você estará seguro. É uma bela de uma baboseira. As lojas oficiais de aplicativos estão longe de serem totalmente confiáveis. O que que tende a piorar? Porque a maioria esmagadora das pessoas não tem conhecimento mínimo sobre segurança. da massa, da massa de usuários, da maioria, ignorar completamente esses sinais. Ignorar que elas são responsáveis pela segurança delas. Enquanto o usuário continuar depositando a sua fé nas Big Techs e não fazer nada. E não buscar por conhecimento intermediário ou até mesmo avançado contra indivíduos especializados em hackear e invadir. Enquanto você estiver nivelável por baixo em conhecimento e dependente das soluções das Big Techs, depositando a sua fé que a Google ou a Apple vai continuar protegendo seus dados. Enquanto você continuar assim, você será a próxima vítima desses cyber-ataques. Mas a boa notícia é que tem solução para isso. É uma estratégia para que você se blinde, proteja-se desses e vários outros tipos de cyber-ataques dedicados e direcionados para o seu smartphone. Para o seu Android, em específico. Estratégias essas que eu compartilho tanto aqui no CyberDef, de forma totalmente gratuita, quanto de forma bem estruturada, didática e muito mais aprofundada. Lá dentro do meu treinamento de cyber-segurança pessoal, o SVD. O Android é inseguro por natureza. Só o iOS é o mais seguro. É a segunda bobagem que muita gente acredita, em especial quem tem um iOS, no caso iPhones, onde no mundo paralelo o Android é super inseguro. Todos que estão utilizando o Android estão inseguros. E quem está utilizando o iPhone nesse momento está totalmente protegido. Não precisa fazer absolutamente nada. Ih, aqueles aplicativos lá na App Store? Ah, aquilo ali raramente acontece. Ah, antes fosse. Mas vamos lá. Vamos se atentar apenas ao argumento de que o Android é inseguro por natureza. Bom, primeiro, se isso realmente fosse verdade, por que eu não estou vendo a Google, a Samsung, os principais fabricantes, Xiaomi, por exemplo, por que eu não estou vendo todos eles rindo à falência? Ora, quem é que vai querer usar um sistema inseguro no seu aparelho? Eu já pararia por aqui. Tanto o Android quanto o iOS, sistema embarcado nos iPhones, são baseados na mesma tecnologia. As proteções são basicamente as mesmas, mas o que muda de verdade é o usuário do sistema. A falha, a brecha, na maioria das vezes é explorada através do elo mais fraco dessa junção. O usuário. O fato é que a segurança do sistema operacional e das aplicações que rodam ali dependem muito mais do usuário do que do sistema em si. O que significa que, se você continua realizando práticas inseguras no seu smartphone, independente dele ser um iPhone, independente dele ser um Android, você continuará colocando a sua própria segurança em risco. Não importa se o sistema é o mais seguro possível, você é o elo mais fraco dessa relação. Então, logo, os atacantes vão explorar o elo mais fraco, porque você não é capaz de usar com segurança a tecnologia que tem em mãos. Você vai estar em risco no mesmo nível, independente do sistema que você está usando aí no seu smartphone. E sabe por que você vê mais notícias de hacking e exploração em Androids do que em iOS? Porque, primeiro, a maioria dos usuários no planeta inteiro usa Android. Mais de 71% dos dispositivos móveis no planeta usa o sistema Android. Ué, se tem mais gente usando um sistema operacional, para onde você acha que os cybercriminosos, os hackers, irão direcionar os seus ataques? É lógico que vai ser o sistema que é mais utilizado no planeta. É óbvio que você verá mais notícias de ataque hackers contra o Android. E o motivo dois, que acaba casando com o primeiro motivo, é que a maioria dos usuários não possui conhecimento mínimo em cibersegurança pessoal. Não sabem nem por onde começar a proteger seus dados. Na verdade, acham que estão seguros e que não precisa fazer nada, que é só deixar tudo nas mãos da Google. E se é o seu caso, sinto lhe dizer, mas cedo ou tarde você também fará parte dessa estatística. Portanto, a segurança no Android é tão boa quanto a sua forma de usá-lo. Instale o antivírus, porque é ele que irá te proteger contra os aplicativos maliciosos presentes na Play Store. Não, pera. Pois é, a bobagem de número 1 refuta a bobagem de número 3. Ora, se o antivírus te protege de fato, por que as pessoas continuam sendo invadidas, continuam sendo exploradas, hackeadas, por aplicativos maliciosos no Android, partindo da Play Store, que tem um recurso de antivírus integrado, ou até mesmo de indivíduos que já tem o antivírus instalado no seu aparelho, e mesmo assim, é vítima desses apps maliciosos. Na real, é que você precisa tanto de antivírus no seu Android, quanto um cachorro precisa de alface. No vídeo sobre os aplicativos que você precisa remover no seu smartphone, eu listei alguns aplicativos, e entre eles estava o antivírus. E lá eu expliquei por que esse aplicativo é inútil para você. Se você quiser saber mais detalhes, eu recomendo que você vá lá e assista esse vídeo. E por fim, a quarta bobagem. Eu sei, parece muito lá com a bobagem de número 1, mas aqui eu me refiro aos aplicativos em si. Qualquer aplicativo fora da loja oficial pode ser um malware que vai roubar seus dados e tralala. Quanta bobagem. É, Anderson, mas quando eu baixo um aplicativo de fora, eu recebo um aviso dizendo que aquele aplicativo pode me colocar em risco. E aí, eu confio no sistema ou confio em você? Hã? Sim, meu querido. Eu, se eu estivesse no seu lugar, também se eu fosse um usuário leigo, se eu estivesse agora, neste momento, descobrindo, entrando na toca do coelho, eu também faria essa pergunta. E eu já respondo agora. O sistema Android vai exibir esse aviso para qualquer aplicativo que você baixe, seja ele benigno ou maligno. Desde que seja um aplicativo fora da loja oficial, esse aviso sempre aparecerá. Agora, a ironia disso é que aplicativos maliciosos baixados da loja oficial não vai aparecer nenhum aviso para você, não. E aí, você vai confiar agora em mim ou no sistema Android? Vai continuar negando a realidade, os fatos, as notícias aqui que acabei de mostrar? Então, qual a alternativa, Anderson? A alternativa é você continuar estudando. Continuar aprendendo cada vez mais sobre como se proteger desses ataques. Como analisar aplicativos que você baixa, independente de seja loja oficial ou loja externa. Você precisa ser o responsável por sua segurança, pela proteção dos seus dados. Porque, como você viu aqui, nenhuma solução padrão das Big Techs irá te ajudar. Agora, existe uma loja de aplicativos alternativa, onde malwares não tem incentivos para existir, porque os aplicativos são de código aberto. Sendo de código aberto, qualquer um poderia auditar e descobrir que se trata de um aplicativo malicioso sendo eliminado da loja, algo que não acontece. Por exemplo, nas lojas de aplicativos oficiais, onde a maioria é código proprietário. Uma loja que avisa se o aplicativo está coletando dados. Uma loja centrada na privacidade e na segurança do usuário. Estou falando, é claro, da F-Droid. Mas saiba que se você tentar instalar esse aplicativo da F-Droid, o sistema Android irá acusar que pode ser um aplicativo potencialmente perigoso. Aí cabe a você confiar cegamente no que o sistema Android diz ou confiar nas informações que eu trouxe aqui para você. A escolha é sua. Você já sabe qual é a informação e aí você pode decidir se vai prosseguir ou não e descobrir um novo mundo dentro da F-Droid. Bem, essas foram as quatro bobagens que você vê aí sendo repetida aos quatro cantos sobre segurança no sistema Android. Se você ver alguém repetindo tais bobagens, você já vai descobrir que trata-se de uma pessoa que sabe muito, muito pouco sobre cibersegurança pessoal. Agora você estará com vidos bem atentos e vai absorver aquilo que faz sentido e vai ignorar todas essas bobagens. Mas, se para você ainda ficou alguma dúvida, se algo ainda não foi esclarecido, peço que você deixe aqui nos comentários que pode ser assunto para um outro vídeo e não sei se você reparou, eu estou respondendo aqui muitos comentários. E se você gostou disso, deixa aqui seu like para eu saber que você gostou desse conteúdo e não se esqueça de compartilhar para quem você acha que será útil e de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações porque só desta forma é que o YouTube irá notificar você dos próximos vídeos. E agora eu vou deixar você com outros dois vídeos. Aqui foram sete aplicativos que eu recomendo que você remova do seu Android agora. E quais são as alternativas? O que você vai usar no lugar? E neste aqui, os quatro aplicativos que irão te ajudar a aumentar significativamente a sua segurança no seu Android. Então, é só clicar em um dos dois aqui ou nos dois e conferir.